Olá, inicia agora mais uma edição semanal do Alesk em Dia com as principais informações do Parlamento catarinense. Pré-candidatas às eleições de outubro participaram no plenarinho de um seminário de capacitação e fortalecimento das candidaturas femininas. O evento Quero Você Eleita foi realizado pela Escola do Legislativo em parceria com o TRE. No Brasil, mais da metade da população e do eleitorado são mulheres e a participação delas no Congresso é menor do que 20%, segundo o relatório da União Interpalamentar publicado em 2022. Na Assembleia Legislativa de Santa Catarina, dos 40 deputados, apenas 3 são mulheres. Essas parcerias são extremamente importantes para a gente sensibilizar as mulheres, sensibilizar os partidos políticos, conscientizar também os partidos políticos da importância da participação das mulheres, a sociedade de modo geral, que a gente precisa de mulheres para que a gente tenha políticas públicas cada vez mais inclusivas e com a participação na construção das políticas públicas para que elas sejam realmente para todos. Então, eu sempre digo que quando a gente tem espaço de poder, eles devem representar, eles devem ser um espelho da sociedade. Nós mulheres, nós temos uma forma de ser e existir num mundo diferente dos homens. Nós temos desafios pessoais, profissionais e até mesmo fisiológicos diferentes. Então, quando a gente vai para a política, a gente promove grandes transformações. A gente traz a nossa visão de mundo, a gente traz os nossos problemas, a gente traz os nossos desafios e a gente consegue construir inovações que promovem grandes transformações. Então, por exemplo, quem é que já tinha ouvido falar de feminicídio, economia do cuidado, violência política de gênero, dignidade menstrual, tudo isso antes da gente ter mulheres nos representando na política. Por isso é tão importante, porque a gente consegue produzir essas transformações que a gente precisa e com isso a gente consegue avançar. Nesta semana, os deputados aprovaram em plenário um projeto de lei que busca incluir a Secretaria de Estado de Agricultura e Pecuária como integrante do sistema estadual do meio ambiente. O objetivo é facilitar a coordenação entre políticas agrícolas e de desenvolvimento rural sustentável e as políticas ambientais e trazer maior eficiência na gestão do Cadastro Ambiental Rural, do Programa de Regularização Ambiental e da Certificação das Cotas de Reserva Ambiental. O autor do projeto de lei é o presidente da Comissão de Agricultura do Parlamento, o deputado Altair Silva do PP. Nós temos a certeza que demos um passo muito importante para atender principalmente os produtores, os cooperados, integrados, a agricultura familiar, que precisa se adequar à legislação. E para isso, a Secretaria da Agricultura, que está presente em todas as regiões de Estado e tem uma estrutura de profissionais extremamente competente, preparados e capacitados, para que a gente possa acelerar a implantação do Cadastro Ambiental Rural em Santa Catarina. O deputado Rodrigo Minotto, do PDT, segundo o vice-presidente da LESC, assumiu a presidência do Parlamento. Minotto ocupará o cargo até o próximo domingo, dia 14 de julho. Ele assume, já que o primeiro vice-presidente da LESC, o deputado Maurício Scudilarque, vai se licenciar durante o período para tratar de questões pessoais. O atual presidente, o deputado Mauro de Nadal, do MDB, assumiu no último domingo o governo do Estado, enquanto Jorginho Melo e a vice-governadora Marilisa Ban estão em agendas internacionais. O sentimento de gratidão, de alegria, de reconhecimento por esse gesto tão importante, tanto do nosso presidente Mauro de Nadal, assim como do nosso colega e amigo, o deputado Maurício Scudilarque, que se licencia para que a gente possa ocupar, mesmo que em um pequeno período de tempo, mas que tem um significado muito importante para nós, e sabermos de toda a nossa caminhada, da nossa história política, poder chegar a essa função máxima, mesmo que de forma interina, sem dúvida nenhuma, mas com muita humildade, e reconhecer que o nosso esforço, o nosso trabalho está dando certo. Nesta semana, durante a reunião da Comissão de Finanças da LESC, o secretário de Estado da Fazenda, Cleverson Sivert, apresentou o relatório de execução orçamentária do segundo e terceiro quadrimestre de 2023 e do primeiro quadrimestre de 2024. O documento contém dados, como a arrecadação do período, o pagamento da dívida do Estado e da Previdência, além da aplicação dos mínimos constitucionais, que garantem o aporte mínimo de recursos em áreas como saúde e educação. O secretário destacou o esforço do Poder Executivo para diminuir o crescimento das despesas públicas, por meio do PAFISC, o Plano de Ajuste Fiscal. Pela primeira vez em 20 anos, o Estado economizou quase um bilhão de reais, 2,7% de diminuição de despesas de um ano para o outro. Isso é algo histórico, que merece ser comemorado, e que, portanto, permite com que nós possamos alocar os recursos adequadamente em novos projetos. Ainda tratando de recursos orçamentários, a bancada da Grande Florianópolis, da Assembleia Legislativa, entregou, nesta semana, 5 milhões de reais em emendas impositivas para a Defesa Civil de Santa Catarina. Os recursos devem ser utilizados pelas defesas civis dos 22 municípios da Grande Florianópolis para aquisição de equipamentos. O coordenador da bancada, o deputado Marcos José de Abril, do PSOL, reforçou que as prioridades foram definidas a partir de um levantamento que apontou as demandas locais. A entrega das emendas foi oficializada pelo governador em exercício do Estado, o deputado Mauro de Nadal. Antecipamos o valor de 30 milhões de reais e destinamos para cada bancada 5 milhões de reais. E, acertadamente, a nossa bancada da região da Grande Florianópolis escolheu colocar este recurso na Defesa Civil do Estado de Santa Catarina para, em consequência, ajudar 22 municípios que compõem esta grande região. A importância é muito grande desse recurso, até porque, se nós pararmos para analisar o que ocorreu nos últimos anos, principalmente nesta grande região, a gente vai perceber que nós temos muito ainda para fazer em matéria preventiva, em matéria de darmos suporte aos municípios para fazer o enfrentamento em momentos de dificuldade. A gente fez um levantamento com as Defesas Civis Municipais e conseguiu reconhecer as demandas locais e agora, em consonância com a Defesa Civil do Estado, nós faremos as prioridades e destinaremos aos municípios. A Defesa Civil trabalha como um elo e todos os elos de um sistema precisam estar fortalecidos. De nada adianta a gente ter uma união com uma estrutura adequada, dar uma resposta, o Estado dar uma resposta por conta da estrutura, sendo que tudo acontece no município. Então, é extremamente importante esse gesto, sem dúvida nenhuma, junto com os deputados que concederam a Defesa Civil para os municípios em equipamento. A gente vai conversar com eles e verificar qual é a demanda prioritária. A Assembleia Legislativa de Santa Catarina promoveu uma audiência pública para debater a poluição das praias, em especial das Baías Sul e Norte, em Florianópolis. A iniciativa partiu do presidente da Comissão de Turismo e Meio Ambiente, o deputado Marquito do PSOL. Os relatórios de bauneabilidade do Instituto do Meio Ambiente de Santa Catarina mostram que muitas praias localizadas nas Baías Sul e Norte estão impróprias para banho desde a década de 90. No ano passado, alguns pontos das praias de Guararema, Jardim Atlântico, Balneário e Matadouro permaneceram impróprios por 12 meses seguidos. É muito preocupante a falta de bauneabilidade que se acometeu nesses últimos 30 anos aqui nas Baías Norte e Sul, nas praias do continente e da ilha dessas baías, e que esse sentimento de que parece que não pode mais se recuperar é um sentimento que a gente precisa tirar e dizer que com o monitoramento, com a avaliação, com políticas públicas e com infraestrutura é possível sim recuperar essa bauneabilidade e essa qualidade ambiental da região. O programa Antonieta de Barros da LESC, com o propósito de ofertar vagas de estágio na Assembleia Legislativa para jovens em situação de vulnerabilidade social, completa 20 anos neste mês de julho. Para celebrar a data, o hall da Assembleia recebeu uma amostra institucional, 20 anos do programa Antonieta de Barros, que contou com a participação de estagiários da primeira turma do programa, iniciado em 2004, e também de estagiários atuais que estamparam os painéis da amostra, contando um pouco mais de suas histórias. São mais de 600 jovens que tiveram essa oportunidade e eu tenho certeza que a vida se transformou, porque as pessoas, na verdade, elas precisam de oportunidades e a oportunidade vem pelo conhecimento, pelo estudo, pela escola, pela educação e pelo trabalho. Não fazia ideia do que era política, não sabia, não fazia ideia do que acontecia aqui dentro da Assembleia, a gente só sabia da Assembleia, mas não sabia o que acontecia aqui dentro, né? Fui ter a realidade quando eu vim para cá fazer parte desse programa. Comecei a estudar, eu tinha parado no ensino médio e, a partir de então, não parei mais. Graças a Deus, hoje eu sou graduado em Administração Pública e o programa tem uma grande parcela nisso, porque se não fosse o programa, hoje eu não estaria aqui dando essa entrevista e nem tendo a graduação que eu tenho, né? Poderia estar no mundo da criminalidade. O Alesk em Dia fica por aqui. Mais informações sobre as atividades da Assembleia Legislativa você encontra nas nossas redes sociais e na Agência de Notícias do Parlamento. Até a próxima! Legenda Adriana Zanotto